Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou muito feliz por estar vendo que vocês estão conseguindo realizar as atividades. Parabéns, meus amores! E hoje, nós vamos dar sequência à atividade da página 18. Que é essa daqui. Com meu corpo, posso brincar, descobrir e ser feliz. Bem, essa aqui é uma pintura de um artista plástico chamado Ivan Cruz. O Ivan Cruz, ele nasceu lá no Rio de Janeiro. E ele brincava pelas ruas de seu bairro como toda criança. E um dia, ele passou a pintar em seus quadros as brincadeiras de quando ele era criança. Olha só, essa aqui é a brincadeira cabra-cega. Aqui, pulando corda. Aqui, brincadeira de roda. Aqui, de patinete. Aqui, soltando pipa. Agora, vocês, encontrem para mim na cena. A casa amarela. Essa é a casa amarela? Será? Não, essa não é a casa amarela. Essa é a casa amarela? Sim, essa é a casa amarela. Então, encontrem para mim a criança que representa você. Se vocês forem menino, vocês vão encontrar o menino. Se vocês forem menina, vocês vão encontrar a menina. E vão fazer a colagem dos materiais que a ProRu mandou para vocês. Então, olha só. Eu mandei uns pedacinhos de papel amarelo e azul. Com o papel amarelo, vocês vão colar na casa amarela. A mamãe vai pegar a tinta... A tinta não, gente. A cola. Vai pegar a cola e vai fazer uns pontinhos. E aí, vocês vão colar o papelzinho amarelo. Aí, se vocês forem menina, a mamãe vai fazer um círculo, né? Fazendo os pontinhos assim, ó. Com a cola. E vocês vão colar o papelzinho azul. Se vocês forem menino, a mamãe vai fazer os pontinhos, né? Vai colocar os pinguinhos de cola. E vocês vão colar no menino, né? Então, será por que esse menino, gente, está usando essa venda nos olhos? Ele está usando essa venda nos olhos para fazer a brincadeira da cabra-cega, né? Porque para fazer a brincadeira da cabra-cega, tem que vendar os olhos, né? Tem que vendar os olhos e ficar procurando o amigo, a amiga, a mamãe e o papai. E nessa brincadeira, vocês vão fazendo barulho, né? Vão fazendo barulhos, vão fazendo movimentos, para que a pessoa que está com os olhos vendados possa encontrar vocês. Gente, fala para mim quantos lacinhos tem no cabelo da menina. Vamos contar? Um, dois. Dois lacinhos. Vocês vão pintar o círculo. Está vendo esses círculos? Vocês vão pintar a quantidade de lacinho que tem. Então, tem um, dois. Vai pintar dois círculos. Combinar? E vocês vão brincar com a mamãe e com o papai as brincadeiras que vocês gostarem. Pode ser bolinha de sabão, né? Pode ser amarelinha, né? E vão fazer a brincadeira da cabra-cega. Vocês vão fazer aí na casa de vocês. Com a mamãe e com o papai. E eu vou fazer aqui na minha casa. Gente, tchau. Até amanhã. Beijos e fiquem com Deus. Cadê vocês, pessoal? Tchau, tchau.